O programa de poesia da tua Engenharia Rádio. Saudações poéticas, caros e caras ouvintes da Engenharia Rádio. No episódio de hoje vamos receber uma convidada muito especial. O nome dela é Raquel Sousa. Estudou no ensino profissional nas áreas de comunicação, marketing, relações públicas e publicidade, estando neste momento na licenciatura em Ciências da Comunicação. Desde pequena que gosta de contar histórias. A sua cabeça está sempre num lugar distante, encantado e palpitante de vida. É uma pessoa que procura aliar o mundo da imaginação com o mundo real. As suas paixões passam pela escrita, edição de vídeo, fotografia, leitura e música. É apaixonada pelo mundo da comunicação, desde o jornalismo à publicidade. Adora viajar e explorar novos sítios. É uma pessoa muito curiosa, gosta bastante de aprender e diz que o seu maior objetivo é o crescimento pessoal. Olá Raquel, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. É um gosto receber-te aqui para conversarmos sobre a tua fotografia, assim como a relação que, a meu ver, é possível estabelecer com a poesia. Isto porque, como te disse quando fiz o convite, eu considero que a poesia não se encontra apenas nas palavras. Ela vive em todas as coisas. E a lente da máquina fotográfica é outra forma de poetar para além da escrita, forma a qual, aliás, muitas vezes eu também utilizo. Seja bem-vinda a um poema de Tunisconi. Agradeço o convite que me fizeste. É um prazer estar aqui. Gostava de começar pelo título da página de Instagram onde publicas as tuas fotografias. Porquê a voz do meu olhar? De que forma é que o teu olhar fala através da fotografia? Onde é que na fotografia está presente o olhar de quem fotografa? Tu escreves, dizem que os olhos falam e os olhos só veem aquilo que a mente está preparada para ver. Gostarias de comentar esta afirmação? Queres explicar aos nossos ouvintes a gênese e o conceito da página? Eu sempre gostei muito de fotografar. Sempre tive essa paixão pela fotografia. Mas esta página surgiu de um trabalho para uma cadeira em que a professora nos pedia para nós tirarmos fotografias. Ela dava-nos um tema por semana e, de acordo com esse tema, nós tínhamos que ser criativos. Este projeto, este conceito, foi totalmente espontâneo. Ou seja, ela só nos dava essa parte do tema. Tudo o que vem do conceito foi eu que o criei. Tu perguntaste-me o porquê do título A Voz do Meu Olhar. Bem, este título surgiu então do brainstorming com a minha mãe, que ela também é uma pessoa bastante criativa. Também gosta muito destes projetos de criar coisas. E eu queria um título que fosse assim algo original, algo criativo, que não fosse algo literal, que nós pudéssemos ter uma interpretação. Porquê A Voz do Meu Olhar? Eu estudo comunicação, eu tenho a minha voz interior, algo que eu quero desenvolver, a comunicadora cai em mim. E, neste momento, eu queria passar essa voz para o mundo, também através da fotografia. E aquela frase que eu escrevi, que dizem que os olhos falam e os olhos só veem aquilo que a mãe está preparada para ver, também é algo que vem desde pequenina. Também é algo que a minha mãe me dizia, que a mente só vê aquilo que os olhos estão preparados para ver. Ou seja, nós só conseguimos observar, ver a realidade com aquilo que a nossa mente está preparada. Se nós temos uma mente muito redutora, quanto mais nós estudamos, mais nós abrimos o nosso conhecimento e conseguimos ter uma percepção da realidade diferente, mais abrangente, talvez mais empática, mais profunda. E, então, o dizem que os olhos falam, porque eu também sou uma pessoa que, quando falo com alguém, gosto de olhar mesmo nos olhos e ver as expressões, os sentimentos que estão a ser transmitidos. Então, eu acho que interligar este conceito poético da voz interior e da fotografia, que é algo que nós vemos visualmente, era interessante. Eu acho que todos os fotógrafos captam de maneira diferente, porque nós somos todos pessoas diferentes. Vemos o mundo de maneiras diferentes, ou seja, diversos ângulos, diversas cores. A forma como nós podemos jogar com a realidade e brincar com ela, para as coisas não serem tão objetivas, serem mais sublimes, serem mais poéticas, está presente em nós. Eu posso fotografar uma coisa neste momento, se calhar amanhã fotografo a mesma coisa, mas já vai sair de maneira diferente. E, para mim, fotografar também é algo bastante espontâneo. Eu vejo alguma coisa que eu gosto e o ângulo que eu capto, se vou captar do lado esquerdo, por baixo, por cima, tudo o que eu quero brincar ali, daquilo que me faz ver de uma forma mais poética, ou seja, não ver só aquilo que está lá, de uma forma tão literal, mas brincar com os objetos, faz com que eu consiga fotografar o meu olhar nessa fotografia. Nesta página, eu não foco só na fotografia, eu gosto de aliar a fotografia ao mundo das letras, das palavras, daí eu ter estes três principais conceitos, que são a memória, as palavras e os pensamentos, que estão aliados à fotografia em si. Memórias, para mim, são legados mentais, que nos fazem reviver momentos, coisas que nos marcaram, experiências que nós vivemos, no fundo, são a nossa vida. As palavras que nos levam a lugares melhores, as palavras que fazem o mundo, a comunicação está em tudo, e também a parte dos pensamentos, que é, no fundo, a nossa mente a conversar connosco, ou seja, aquilo que nós pensamos, quando nós falamos connosco, falamos com os outros, nós temos muitos pensamentos ao longo do dia, e isso também é muito importante, e acho que é algo que também está marcado em nós. Portanto, eu gosto de jogar aqui esta parte da forma humana, do que é o ser humano, tudo o que está presente em nós, seja as palavras, os pensamentos, as memórias, brincar aqui com isso, e aliar lá a fotografia daquilo que nós vemos, como é que eu olho para aquela fotografia, o que é que eu vejo nela, o que é diferente daquilo que, se calhar, o meu amigo vê nela também. A primeira fotografia que nós apresentamos, chama-se árvore. Nesta fotografia, conseguimos observar um tronco escuro de uma árvore, vemos também as suas ramificações e as folhas verdes que sobressaem. Existem várias interpretações, o que pode parecer uma simples árvore, pode ser visto como uma mulher com os braços para o mundo. Recordo-me de que, quando vi esta fotografia pela primeira vez, ela me parecia uma mulher a tocar violino. Se reparares, há um fio que liga dois dos ramos, seguindo por entre a folhagem e cuja disposição oblíqua faz lembrar precisamente o arco do violino. E a mulher parece-se inclinar ligeiramente a cabeça para o céu. Aliás, se nos deixarmos envolver pelos múltiplos tons de verde que preenchem a imagem, julgo que é possível ouvirmos a melodia da natureza. Se te recordas, eu disse-te que, ao ver as tuas fotografias, elas pareciam estar situadas na fronteira entre a filosofia, pela forma ensaística e conceptual em que as apresentas, e a poesia, pelo sopro poético que as percorre. Reveste nesta interpretação? Achas que é possível pensar a fotografia como expressão poética? Achas que o trabalho interpretativo pode contribuir para encontrar essa expressão poética? Ou o trabalho da lente, por si só, é suficiente? Recordo-me, sim, senhora. Lembro-me que fiquei muito feliz com esse elegio. E sim, revejo-me nessa interpretação. E acho que é muito importante o trabalho da lente, ou seja, a minha visão, o meu campo de visão, ou seja, eu vou fotografar aquele objeto, aquela paisagem, mas também é muito importante o trabalho interpretativo que o espectador tem ao ver essa fotografia. E é aí que se situa também esta analogia entre a poesia e a filosofia na fotografia. Quero com isto dizer que, por exemplo, eu tenho esta interpretação, eu gosto de pegar nas palavras e ver num sentido mais metafórico o que é que aquele objeto, aquela paisagem, o que é que aquela imagem me transmite, do ponto de vista, lá está, dos pensamentos, das memórias, mas também ir para a parte da filosofia, ou seja, colocar aquelas questões que também provêm da poesia, que estão aliadas, em que eu vejo esta fotografia, esta imagem, e começo a questionar-me aquele objeto pode ser interpretado de uma maneira diferente. Por exemplo, estamos a falar ao bocado da árvore dos ramos. Era uma simples árvore, mas pode não ser só uma simples árvore, porque eu posso interpretá-lo de diversas formas e ver vários objetos. Por exemplo, tu falaste da parte do violino, é que é muito interessante porque nós temos várias interpretações e eu vejo algo que tu se calhar não vês e tu viste algo que eu não vi, que foi a parte do violino, da mulher, tocar das cordas e tudo o que nós vivemos, as nossas experiências, também estão associadas àquilo que nós estamos a falar. Daí de eu falar ao bocado, da memória, do conhecimento e de ter a parte desta mente mais abrangente, também nos ajuda a dar este significado, esta importância, a relevância, aquilo que aquela imagem é para nós. Portanto, sim, revejo-me totalmente nessa interpretação e acho que é uma interpretação também muito bonita da realidade. Venham Mais 5 foi a escolha musical da Raquel. Qual é o significado que esta música tem para ti? Olha, eu escolhi esta música do Zeca Afonso, mas por incrível que pareça, a versão que eu ouço mais até é a versão dos 4 e meia. Descobri esse vídeo no YouTube e fiquei apaixonada, então tem sido das músicas que eu ultimamente tenho vindo a ouvir mais. Gosto muito dela, pela vibe que me transmite, pela letra, eu gosto muito de músicas com uma letra que tenha muito significado, que tenha bastante poesia. Gosto também da música pela melodia, também pelo valor histórico que ela teve. Faz parte do disco mesmo do Zeca Afonso, que foi proibido quando foi lançado, pela PIDE, pelo Estado Novo. A mais que depois foi das primeiras músicas, dos primeiros discos a serem tocados pela Rádio Clube Português, depois do 25 de Abril de 1974. É uma música que me traz imensa alegria, traz-me conforto. e eu gosto muito até de dançar ao som dela. É uma música que eu recomendo, tanto a versão dos 4 e meia, quanto a versão do Zeca Afonso. Vamos então ouvir a sugestão da Raquel. Venha um mais cinco, toma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se o velho estico eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe no andar. De espada a cinta, já creio que é rei de a quem dá limar. Não me obriga a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. TIRIRIRIRIRII, A gente ajuda, devemos descer, mas eu bem sei Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantar A bucha é dura, mais dura é a razão que assustém Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe Não me obriguem a vir para a rua gritar Que é já tempo de embalar a trouxa e exaplar Tiri-ri-ri, tiririri, tiri-ri-ri barabundi- California Música Bem me diziam, bem me avisavam, como era a lei Na minha terra, quem trepa no cúquer é o rei A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém Só nesta rusga, não há lugar para os filhos da mãe Não me obriga a vir para a rua gritar Que é já tempo de embalar a trouxa e xarpar Quando é que começaste a fotografar? De que modo essa paixão surgiu na tua vida? A fotografia sempre esteve muito presente na minha vida Mas não tanto do ponto de vista em que eu é que fotografava Foi do ponto de vista que eu era fotografada Vou voltar aqui a referir a minha mãe A minha mãe gostamos muito de fotografar Eu sempre vi mais a ela como uma fotógrafa Eu sempre tive muito aquela coisa que eu gostava de ser fotografada E ainda hoje gosto muito tanto de me tirem fotos quanto de tirar Também fiz vários castings de modelos Então sempre me vi como uma pessoa que era fotografada E não como a pessoa que fotografava E com este projeto desta cadeira Eu acabei por ter esse desafio e acabei por descobrir Realmente tenho uma grande paixão pela fotografia E que até tenha algum jeito Portanto, surgiu assim deste modo A fotografia que se segue chama-se o reflexo Para mim é uma fotografia bastante criativa Na primeira instância observamos um jato de água Mas falámos com atenção É na verdade uma pega de uma jarra Na qual se reflete uma explosão de cores Que é proporcionada pelos objetos que se encontram por trás Que fotografia linda Sabes que quando eu vi esta fotografia Perguntei-me a mim mesmo Por que razão é que ela está a fotografar o braço De uma cadeira de metal? Mas agora que falaste no jato de água Eu consigo realmente vê-lo E é incrível como a tua descrição Mudou a minha percepção sobre a fotografia Quais são as tuas referências na fotografia? O mundo da fotografia Ainda é o mundo que eu estou a descobrir Eu vou apresentar duas referências Que é o Paulo Ferreira E o Sérgio Carvalho Que tem uma conta no Instagram Que se chama Porto de Honra Não sei se já ouviste falar Mas é uma conta conhecida E é uma conta que eu já sigo há imenso tempo Mesmo antes de começar a fotografar Para a minha página E que sempre gostei muito A observar as fotografias dele Que eram muito boas Eram criativas E tinham muita qualidade E a nível de ângulos tudo Eram fotografias que eu adorava O Paulo Ferreira Eu gosto dele não só pela fotografia Que ele também faz edição de vídeo Faz vídeos de vários sítios E também já ganhou vários prémios Com esses vídeos Mas também fotografa E também gosto muito Ver as fotografias dele O que é que achas Que uma fotografia Deve ter Que elementos É que ela deve ter Para ser uma boa fotografia Eu acho que isso É muito subjetivo Tem a ver com a parte Dos ângulos Das cores Da qualidade Da estética Para além disso Acho que ter uma boa edição Também é fundamental Para uma boa fotografia Com bastante qualidade E a edição também tem a ver Com a parte da experiência Ou seja, quanto mais nós editamos Mais nós vamos percebendo Certos pormenores Uma edição pode ser até forçada Brincar aqui com as cores Com aquilo que nós vemos Até pode ser uma fotografia Que não tenha nada a ver Com a realidade E seja algo completamente abstrato Mas que seja bonito E que nos faça Refletir E interpretar aquela fotografia De maneiras diferentes A fotografia que segue Uma das minhas favoritas Chama-se a janela Não só pela fotografia em si Mas pelos sentimentos E pelos textos associados a ela Nesta fotografia O fotógrafo está Do lado interior da janela Que é um sítio escuro E observa a vista lá fora Uma paisagem cheia de cor Com imenso azul e verde Um céu com o rasgo de um avião E a natureza Para mim esta fotografia Associa-se às viagens À vontade de ir Mas estar parado num sítio Sem coragem Para tomar uma decisão Ou mesmo sem poder ir Por mil e uma razões Acho esta fotografia sublime Parece quase uma pintura A janela enquadra a realidade exterior Como uma moldura A realidade que ela enquadra É a tela Mas é preciso dizer também Que a janela é tripartida Um retângulo horizontal Em cima Apoiada em dois retângulos verticais em baixo É como se a própria janela Decomposesse a realidade em setores Que depois a visão do espectador Vai unificar através do seu próprio olhar Qual é a diferença entre uma fotografia a preto e branco E uma fotografia a cores? Quais são as possibilidades expressivas Que uma dá E que a outra É incapaz de fazer sentir? Achas que as fotografias a preto e branco Realçam o caráter poético da fotografia? Eu gosto muito de fotografias a cores Mas gosto ainda mais de fotografias a preto e branco Eu gosto de fotografias a cores pela explosão De cores que lá tem Ou seja, são fotografias vivas Mas acho que as fotografias a preto e branco Assentam aqui esta expressividade E as várias interpretações E uma certa dramaticidade àquela fotografia Portanto, numa fotografia a preto e branco Nós podemos imaginar Muito mais daquilo que nós vemos Porque nós efetivamente Não conhecemos as cores Se não conhecemos o local Não sabemos quais são as cores Os tons Por isso também dá mais espaço à imaginação E acho que sem sombra de vidas As fotografias a preto e branco Assentam um caráter mais poético Nesta medida Em que dão mais espaço à imaginação Duas pequenas notas musicais Esta fotografia está a preto e branco Vemos a casa da música Numa manhã de noveiro Duas pessoas caminham para lados opostos Acentuando o caráter poético desta fotografia Facilmente as conseguimos comparar Com duas pequenas notas musicais Quero apenas realçar o pormenor Do teno nevoeiro que é perceptível na fotografia Parece-me que ele ajuda a acentuar Essa aura misteriosa e poética Esta fotografia faz-me também Lembrar uma música de NBC Chamada 2 Mais precisamente Uma parte da letra em que ele diz A solidão só sabe bem a dois Esta fotografia Transmite uma ideia de solidão Quase poderíamos dizer de solitude Mas é uma solidão Ou uma solitude aconchegante Marcada pela presença Como tu dizes Das duas pessoas Das duas pequenas notas musicais A sugestão de leitura Marcou até hoje Este livro conta a história de Christian F Uma adolescente que entrou muito cedo na prostituição Para conseguir suportar o vício Que ela tinha pelas drogas Estamos a falar de uma adolescente alemã Que vivia numa família assim um bocado conturbada Numa Alemanha em que a heroína Era uma droga que estava assim a surgir E a tornar-se cada vez mais popular E ela entrou muito cedo nessas vidas Portanto este livro conta assim os relatos Da adolescência dela, da vida dela E por aquilo tudo que ela passou e que sentiu E também da maneira como a mãe lidou Com aquilo que estava a acontecer à sua filha Portanto nós neste livro também conseguimos Observar estas duas perspetivas Que estes jornalistas conseguiram ter Desta dupla de mãe e filha Fala-nos do teu processo criativo Como é fotografar a partir de um tema? O meu processo criativo é bastante espontâneo Eu gosto de caminhar na rua E ir tirando fotografias Eu gosto muito de street photo E também gosto de tirar fotografias A paisagens, à natureza Mas é algo bastante espontâneo Vejo algo que gosto Vou tirando fotos Vou ver os vários ângulos As várias formas As cores A luz Tudo isso Em relação a fotografar a partir de um tema É um desafio Eu gostei desse desafio Às vezes é um bocado frustrante Porque há coisas que eu gostava de publicar Que eu fotografei E depois tenho que ver A parte do conceito daquele tema Porque não é só uma foto No caso eu tinha que tirar Por exemplo 9 fotografias Daquele determinado tema Elas tinham que jogar Um bocado ali entre elas Por exemplo Eu tinha o tema do abstrato O tema da comida Dos alimentos Em que eu posso fotografar alimentos Mas posso ir por várias vertentes Tanto da parte por exemplo Da restauração Da comida gourmet Fotografar por exemplo uma fruta E era algo interessante Mas também tinha aquela capacidade Para ser frustrante Quando o tema era assim Um bocado mais complicado Como por exemplo o abstrato Que foi a que eu acho Que tinha assim mais dificuldade O brilho dos lampiões O brilho dos lampiões Esta fotografia segue um caminho Um passadiz Do lado esquerdo Vemos refletido no vidro O brilho dos lampiões Do outro lado da fotografia Uma foto escura Tirada durante a noite Que provoca sentimentos de nostalgia Quando estudei em Lisboa E ia a casa ao fim de semana Viajava quase sempre de comboio à noite E esta imagem Leva-me para essas viagens noturnas O vidro parece a janela de uma carruagem O passadiço a linha do comboio Os postes, as luzes que iluminavam o caminho São esses os sentimentos de nostalgia Que esta fotografia me provoca O que é que procuras dizer com as tuas fotografias? Essa é uma pergunta bastante complexa Que me deixou a pensar e a refletir O que é que eu procuro dizer com as minhas fotografias? Eu acho que no fundo as minhas fotografias Elas simbolizam um bocado a minha personalidade Ou seja, aquilo que eu sou Eu quero dar a descobrir a minha voz E acho que se nós virmos em conjunto As minhas fotografias acabam por ser Poéticas, românticas Eu não quero dizer só algo sobre determinada coisa Mas acho que pretendo refletir Através de uma imagem Várias temáticas, vários sentimentos Várias memórias As várias coisas que vão compondo o nosso dia-a-dia E que no fundo vão compondo a nossa vida E que são coisas simples Coisas pequenas E que nós às vezes deixamos um bocado de lado Naquela correria do dia-a-dia Mas que são importantes E que acrescentam algo Àquilo que nós vivemos Àquilo que nós sentimos Portanto, aquilo que eu procuro dizer com as fotografias Acho que é às vezes Captar um lado mais Não literal Mais metafórico da realidade Interpretá-la de uma maneira mais poética Mais filosófica E não ver só aquilo que às vezes Nós estamos programados para ver Ver um bocadinho mais além Procurar algo diferente Ou seja, procuras mostrar o lado puro das coisas? Sim, procuro mostrar a pureza das coisas Ou seja, as coisas no seu estado mais puro Sem aquela interpretação mental Que às vezes distorça um bocado a realidade Pequenos ramos Nesta fotografia vemos pequenos ramos De várias árvores a preto e branco Gosto desta foto É o facto de elas parecerem dançar ao sabor do vento Formando pequenas formas humanas Por trás conseguimos talvez observar sombras Mas na verdade são também pequenos ramos vivos A mim agrada-me o contraste entre o céu limpo Sem nuvens Com as formas irregulares dos pequenos ramos É como se eles fossem os personagens E a dança fosse a sua atuação sobre o cenário da natureza Mas também me remete para a relação entre a forma e o vazio Os pequenos raminhos rasgam o vazio do céu Não posso deixar de mencionar aquela que é a minha fotografia preferida O silêncio no meio do barulho Retrata a esplanada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto Completamente vazia num dia de chuva Como o chão estava molhado O edifício reflete-se nele Abarcando também as cadeiras e as mesas A propósito desta fotografia E falavas-me há pouco da relação entre solidão e solitude Gostavas de desenvolver mais este tema E a importância que ele tem para ti e nas tuas fotografias Na relação entre a solidão e a solitude A solidão é quando nós temos o vazio de nós mesmos A solitude é o contrário É quando nós nos conhecemos Sabemos quem nós somos Claro que nós nunca sabemos tudo o que nós somos Porque há coisas pelas quais nós não passamos Nem queremos passar Nem descobrir como é que lidamos com essas situações Mas a solitude é quando nós nos conhecemos Sabemos aquilo que gostamos, não gostamos Como reagimos A nossa essência E gostamos de estar sozinhos Porque estamos connosco próprios Não estamos no vazio Esta fotografia que retrata a esplanada da minha faculdade Também foi uma fotografia espontânea Eu não procurei captar o vazio ou o silêncio Simplesmente gostei da imagem em si Da sua composição Mas efetivamente foi uma imagem que eu consegui ver Para além do que era a esplanada Ou seja, o silêncio no meio do barulho Num dia de chuva Em que muitas vezes as pessoas Quando está a chover Temos um estado de espírito mais em baixo Portanto, captar este silêncio Numa faculdade Esta solidão que a faculdade nos pode dar Também esta solitude de sabermos estar sozinhos E de gostarmos E de passearmos E sairmos sozinhos E afirmarmos isso Como uma coisa que é normal Que é natural Que é uma coisa que todos nós precisamos Estar sozinhos Portanto, acho que o silêncio no meio do barulho É uma forma poética Para nós estarmos connosco próprios Conectados connosco Nesta solitude Em que a vida também tem que ser apreciada The Greatest Showman Foi o filme escolhido pela Raquel De que modo é que ele te inspira The Greatest Showman Que eu sinta Portanto, acho que sim Escrever poeticamente É muito inteligente É muito inteligente Tem uma panopla muito maior De opções Em que nós conseguimos Olhar para nós Olhar para aquela imagem Para aquela fotografia Que vagueia pela nossa mente Que as palavras vão vagueando Ali pela nossa mente Estamos fazendo conexões Com aquilo que nós já vivemos Com aquilo que não vivemos E com os nossos pensamentos Portanto, a fotografia Nesse aspecto É muito mais abrangente E tem mais essa capacidade Do que propriamente só as palavras Por isso é que eu gosto de aliar uma a outra Porque acho que fica assim Um mundo ainda mais completo E conseguimos captar A essência das palavras Com aquilo que a fotografia Aquela imagem Nos quer parecer Com aquela interpretação Imagem e palavra Complementam-se Exatamente Há luz nos aliados Esta é também Uma das minhas fotografias favoritas Capta uma das ruas da Avenida dos Aliados A Câmara Municipal No fundo da fotografia As luzes vermelhas e brancas Dos semáforos E dos candeeiros Os carros em movimento E uma pessoa a caminhar No passeio com um guarda-chuva São os elementos caracterizantes Desta fotografia Este jogo de cores Sobressai o movimento do Porto Numa noite normal Esta pode ser uma associação Um pouco forçada Mas os tons avermelhados Dos semáforos Que estão espalhados Por toda a fotografia Remetem-me para a Avenida dos Aliados Como metáfora Para o coração do Porto E todo este movimento Retratado na fotografia Sugere-me o palpitar Desse coração Envolto na escuridão da noite Por fim Gostava que nos falasses Dos teus projetos futuros Na fotografia Vais continuar com a página De Instagram Pensas concorrer A algum concurso de fotografia Já pensaste em expor Ou já expuseste Alguma vez? Sobre os meus projetos futuros Sim, eu quero continuar Com a página do Instagram Desta vez Não pegar pela parte dos temas Ser algo mais espontâneo Sim, eventualmente Gostava de participar Em concorso de fotografia Na semana passada O Mundo Fantástico Das Sardinhas Portuguesas Publicaram uma das minhas fotos Que eu tirei Os produtos deles No seu feed Instagram Para publicitá-lo Identificaram-me Eu fiquei muito feliz com isso Portanto, sim Acho que no futuro Pretendo continuar Para que coisas assim aconteçam Parabéns Obrigada Caros e caras ouvintes Da Engenharia Rádio Espero que tenham gostado Deste episódio especial Na companhia Da nossa convidada Raquel Sousa Foi um gosto Receber-te Muito obrigado Por teres aceitado No convite Também foi um gosto Estar aqui Obrigada E eu por me teres convidado Esperamos poder continuar A ouvir a voz Do teu olhar E assim me despeço Caros e caras ouvintes Da Engenharia Rádio Até ao próximo episódio E que a poesia Seja sempre convosco 3 4 Legenda Adriana Zanotto